Um vídeo russo que caiu na internet está fazendo o maior sucesso. Nas imagens um homem aparece tirando, Thalita, a ferrugem do para-choque de um carro usando Coca-Cola. Vídeos mostrando experiências como essas, parecidas com a bebida, são comuns na internet. E a suspeita de que a Coca-Cola tenha substâncias perigosas, a saúde aumenta com o mistério que ronda a fórmula da bebida. Preste atenção neste vídeo. Um homem usa Coca-Cola e uma esponja para limpar um para-choque. A peça de metal está toda enferrujada. Ele joga o refrigerante e esfrega. E o ferrugem logo desaparece. Em poucos minutos o para-choque está brilhando, como se fosse novo. O vídeo já foi visto por milhares de pessoas na internet. E não é truque. O ferro é recuperado mesmo. Em contato com Coca-Cola. Por e-mail, a assessoria do refrigerante disse que o que acontece no vídeo seria possível com qualquer líquido e uma esponja de aço. Mas o motivo é que a bebida é ácida. Se você usar sabão, sabão é alcalino. Ele não tem a ferrugem bem. Agora, se você usar uma substância ácida, seja cola, seja hipoclorito, ele vai, sendo o pH ácido, ele vai deslocar o oxigênio do ferro e vai restaurar o ferro. A dúvida que fica é sobre o que esses refrigerantes fazem com o nosso corpo. Um estudo deixou mães em alerta nos Estados Unidos. Crianças que tomam refrigerante todos os dias podem ser mais agressivas e desenvolver transtorno de déficit de atenção. Basta um copo por dia. A causa desses problemas apontados no estudo americano é a grande quantidade de açúcar. Equivale a quase metade de um copo de Coca-Cola. Com açúcar em excesso, o risco é obesidade, diabetes e cáries. Refrigerante também tem muito sódio, que causa hipertensão. E gases ácidos, que podem provocar corrosão na membrana do sistema digestivo. Para piorar, a bebida não tem nenhum valor nutricional. Toma água ou suco, suco natural. É mais saudável, certo? E faz bem para o corpo. E não tem qualquer risco. Tomar Coca-Cola todos os dias e em grande quantidade. A cada refeição, duas garrafas dessa daqui, 290 ml. Essa é a rotina do Douglas, já há quase 20 anos. Hoje, com problemas de saúde, ele se considera viciado na bebida. Coca-Cola tem cafeína. É um estimulante para o cérebro. Há muita discussão em torno do suposto poder viciante dessa substância. Nós podemos ser viciados em todas as coisas, certo? Café, chocolate. E tem pessoas que realmente gostam tanto de Coca-Cola que eles ficam viciados. É um vício psíquico. Não é químico. Mas não é químico. Douglas já chegou a sair da cama de madrugada para beber Coca-Cola. O rapaz precisa tomar remédio todos os dias para aliviar os sintomas do refluxo. Já são 5 anos de sofrimento, agravado pelo excesso da bebida. A cafeína e a acidez da cola, essa substância que dá a coloração escura, irritam o estômago. Queimação, algo que você toma aquele ingrediente, ataca alguma coisa no seu organismo que te deixa com gastrite, alguma coisa assim desse gênero. É uma bebida polêmica. Ninguém sabe ao certo o que vai na fórmula secreta. Mas já se sabe de alguns ingredientes suspeitos. Por exemplo, um corante que, se usado em excesso, pode aumentar o risco de câncer. Além disso, as bebidas ácidas são prejudiciais aos ossos, porque capturam o cálcio. E são contraindicadas para quem sofre de osteoporose. Para Douglas, beber menos Coca-Cola parece uma missão impossível. Deve ter parado já há algum tempo. Mas, fica difícil, né?